ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Polícia prende seis homens envolvidos no assalto a um banco de Iranduba. Dois assaltantes ainda estão foragidos. Copa do Mundo, amanhã tem o segundo jogo na Arena da Amazônia. As equipes de Camarões e Croácia já estão em Manaus. Atacante Samuel Eto'o, principal nome de Camarões, não deve jogar. E pelo lado croata, um outro adversário temido é o calor amazônico. E ainda mesmo com 0x0, o manauenses fazem festa para jogo do Brasil com o México em vários pontos da cidade. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Esta tarde, Manaus parou. Em todos os cantos da cidade, a torcida era pela segunda vitória do Brasil. O adversário, um velho conhecido e uma pedra no sapato dos brasileiros, o México. E olha que foi uma partida bem complicada, que não passou do 0x0. Brasil. Terra do samba. E futebol é samba, né? Brasil samba. Futebol, Brasil, samba. Muito bom. O Brasil é que você é campeão. Ritmos variados, a gente aprende desde cedo. A camisa da pequena Kelly, lá está o ídolo. O Neymar. E o que ele faz? Ele joga bola na Copa. E você vai para o jogo de Portugal? Vou. Vai ver quem lá? Cristiano Ronaldo. Prefere ele ou o Neymar? Neymar. A Rua 3 do Alvorada estava animada. E otimista com o jogo. O segredo é jogar com muita garra, com o coração nos pés. Em vez da bola, colocar o coração. Na Praça 14 tinha até bolão. Hoje o bolão é para ninguém ficar liso. É 10 reais o bolão. Tem aqui para mais de 200 reais. Toda essa movimentação foi para assistir ao jogo entre Brasil e México. Durante a partida, sobrava nervosismo e faltava unha. Mas os torcedores estavam confiantes. Mesmo tendo sido inventado na Inglaterra, a gente se sente bem à vontade em dizer que o futebol está voltando para casa. Afinal de contas, a seleção canarinho é a única que nunca ficou de fora de um mundial. Já tem gente se achando o dono da taça na Copa do Mundo. É nóis, tem que ser nóis, né? Está no Brasil, né? Em dia de jogo, a maioria das ruas da cidade estava assim, vazia. Já o Largo reuniu milhares de pessoas. Todas tentavam resistir ao calor. Pelo Brasil vale. Para assistir a Copa, vale sim. Dá para aguentar o calor? Por enquanto, está. Muito bom. Você pode ver. Mesmo com o resultado sem gols, a torcida não desanimou. Eu acredito muito na nossa seleção e que daqui para frente é só vitória. Tem fé em Deus. Agora, a classificação deve ser definida só no último jogo da fase de grupos. Hoje, o expediente terminou mais cedo nos órgãos públicos e comércios da capital. Isso já virou rotina nos Jogos do Brasil. De ônibus à volta foi tranquila. Já de carro, os motoristas enfrentaram os velhos congestionamentos aqui da capital. Nas ruas ou nas paradas, em dia de jogo do Brasil, a Amarelinha toma conta da cidade. E quem estava no trabalho, contava as horas para torcer pela seleção. Está um movimento grande aqui no centro. Mais tarde, vai acabar tudo aqui no centro, rumo à Ponta Negra. Apesar da movimentação, no centro, quem optou pelo transporte coletivo, não encontrou dificuldades na volta para casa. Hoje, quando eu vim pela parte da manhã, é normal. Agora também, eu estou vendo que está boa. Até agora, né? Já quem voltou para a casa de carro, enfrentou congestionamentos. Boa parte dos trabalhadores foi liberada a uma da tarde. E a ideia de todos era uma só. Reunir familiares e amigos e assistir ao Jogo do Brasil. E vamos agora ao vivo à Rua 3, no Alvorada, zona oeste de Manaus, onde a agitação foi grande para mais uma partida do Brasil. Boa noite, Marquinhos e Pereira. Decepção aí com o 0x0? Marcela, a animação é grande aqui na Rua Alvorada. O jogo foi 0x0, mas a festa aqui é imensa. Eu vou tentar chegar aqui ao seu Edson. Seu Edson, o que o senhor achou do placar? Na verdade, não foi um bom resultado. Para mim, um bom resultado seria a vitória. Mas o Brasil está na luta. O importante é a próxima fase. Marcela, a gente mal consegue falar aqui. A animação é grande e a festa aqui, ó. Não der hora para acabar. Imagina se a seleção brasileira tivesse ganho. Marcela! Essa foi a Marquinhos e Pereira falando ao vivo lá da Alvorada. Como ela disse, imagina se tivesse ganho, né? Porque a festa está grande por lá. Em instantes, você vai ver como foi a torcida amazonense em outros pontos aqui da capital para essa partida do Brasil. E ainda, seis homens envolvidos em um assalto a banco em Iranduba são presos. Nós voltamos já. Marquinhos e Pereira